Eu quero uma ajuda com isso. De onde eu venho? Ergo três cabras ao mesmo tempo. Choco! Phoebe a salvou! Ela é uma heroína! É como se soubesse que isso ia acontecer. É! Quase isso. Uma salva de palmas pra Phoebe! Vai, Phoebe. Conta a história de novo. É, conta pra gente. Ah, qual é, gente? Não foi tão interessante assim. Manda ver, Cherry. Lá estava eu, andando pelo corredor, quando do nada 136 quilos de destruição Tex-Mex surgiram em alta velocidade. É verdade. Eu tava lá. Foi quando a Phoebe correu e eu... Tyler! Minha história. Eu enxentivamente sabia o que deveria fazer, então eu me estiquei. Dá licença um instantinho. Conversinhas paralelas. É hora de salvar o dia. Vocês viram o que eu fiz, né? Aquilo foi histórico. É? Tá meio óbvio. Não se preocupem. Vou salvar vocês. Ah, não! A chefe das líderes! Ah, não! O astro quarterback! Ah, não! Minhas rosas premiadas! Você derrubou o nosso astro e as líderes de torcida. Por quê? Por que você odeia essa escola? Como isso é possível? Eu senti que alguém estava em perigo. Minha cabeça! E esse alguém era Jerry? Jerry, você tá bem? Como pode fazer isso? Desculpa, mas tá todo mundo zangado com você. Você quebrou uma escola toda! Tá! Ainda somos amigas. Sai da minha frente! Me liga depois. O que você quer, pai? Filha, vai ter que sair do seu quarto uma hora e falar sobre isso. Mas o que há pra ser dito? Transformei uma pirâmide de líderes de torcida em um monte de braços e sonhos quebrados. Como eu falei, o Thunder sentido é difícil. Não seja tão dura com você. Tá, mas e se ao invés de líderes de torcida fosse uma pirâmide de ônibus cheios de órfãos? Por que órfãos empilhariam ônibus em forma de pirâmide? Não, não, não. Os órfãos não vão empilhar. Eles estão dentro dos ônibus. Ué, quem vai empilhar os ônibus? Esqueci isso! Eu não quero mais ser uma super heroína. Eu não tenho o que é preciso. Ah, isso é bobagem. Eu vou entrar. Desculpa, tá trancada. Parece que alguém deixou a telecinese ligada. Escuta, você só perdeu a confiança. Precisa voltar a andar naquele super cavalo. Não vai ter mais nenhum super cavalo pra mim, pai. Eu não vou mais salvar as pessoas. Pega. Ué, o seu traje? Nunca mais vou usar isso. Talvez o cinto. Ele combina com o meu topo laranja. É, isso é a melhor coisa do mundo. Anda, sai daí, Billy. É a minha vez. Nem pensar. Isso é muito divertido. Nora, socorro. Eu tô preso. Oh, oh. Phoebe, o Billy ficou preso no telhado. Socorro! Bravo, Billy. Quase acreditei que você tivesse encrancado. Você é mesmo um ótimo ator. Eu agradeço, mas eu estou mesmo encrancado. Seu thunder sentido não funciona mais? Como se isso fosse confiável. Eu sei que tá escondido por aí, pai. Você mesmo pode salvá-lo. Ah, e se você não estiver me vendo, eu fiz sinal de aspas nas palavras salvá-lo. Eu vou procurar o papai. Não sai daí! Nem se eu quiser, né? Ai, tá no sentido idiota. Lá, 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 lá. Não tô te ouvindo. Ah, ah, socorro! Ah! Peguei você! Ai, minha! Nossa, uma pop-up de acessórios pra cabeça vai vir pra cá. O que é que você disse? É uma loja temporária que vende chapéus, bandanas, laços... Muitos, muitos laços. Ah, eu tenho que ir atrás de uma nova viseira que bloqueia o sol do meu rosto, mas deixa minha cabeça livre pra respirar. É, as últimas oito sumiram misteriosamente. Nora, me ajuda a comprar o meu primeiro laço? Ah! Tenho esperado você dizer isso minha vida toda. Viva! É o meu laço mitiva! Agora nosso castelo parece que precisa de ketchup. Vou pegar um pouco. Stacy, olha, o jeito que ela bombeia ketchup é perfeito. Assim como o laço dela. É! Não sei se sabem que posso ouvi-las, mas eu posso. Ela está nos insultando. Adorei ela. Eu sou a Stacy e ela é a Heather. Eu sou Nora e eu sei quem vocês são. Vocês fizeram chapéus e laços voltarem à moda. Sou fã. Espera, tive uma ideia brilhante. Nós deveríamos ir àquela loja amanhã. Vocês querem sair comigo? Bandanas, chapéus, laços... Tudo faz sentido. Isso seria incrível. Ai, caramba! Estamos virando uma equipe? Yeah! Ai, acabei de me lembrar. Eu prometi que ia pop-up com a minha irmã. Talvez eu possa levar ela comigo. Espera, espera. Pausa. Parada total. Você quer sair com a sua irmãzinha? É. Não gosto. Não gosto. Nora, sair com a gente é sair com amigas. Sair com a sua irmãzinha é só ser uma babá, só que de graça. Tudo bem. Talvez ela não queira fazer parte de um trio super na moda. Não! Eu quero. Eu posso ser babá da minha irmã depois. Por dinheiro. Óbvio. Então isso é um sim? Não. É um yes! Yes! Má notícia, pessoal. Eu não posso ir à loja. Estou com ácaro nos cabelos. Ácaro? Credo! Ou melhor... Você tá bem, filhinho? Eu estou muito preocupada que eles vão estar na loja e por isso eu acho que vocês deveriam sair daqui e fazer outra coisa durante o dia inteiro. Mas e os nossos laços? Podemos comprar laços outro dia. Eu sei que outra loja vai aparecer. Por isso que elas são temporárias. Bom, eu vejo vocês em quatro ou seis horas depois de qualquer atividade diferente que fizerem. Tchau, Nora! Ela sabe que nós a amamos. Vamos embora. Fique boazinha. Eu vou ficar agora. Chapéu azul ou laranja? Os dois. Yes! Minha nossa, Nora, a gente nunca se divertiu tanto com alguém que não era nossa amiga na nossa vida toda. Não tá feliz por não ter trazido sua irmãzinha? Ai, não. Olha, mamãe, tem um monte de laço ali. Nora, acha que esse chapéu é adorável ou ele é bem... Aí, pra onde ela foi? Eu não sei, mas esse chapéu é da última estação. É, cara! Chloe, é tão bonitinho você se arriscar a pegar ácaro no cabelo só pra comprar um laço pra você e pra Nora. Mas se eu vir alguém se coçando, vamos dar o fora daqui. Na verdade, Barbie, o lugar está bem limpo. O que significa que é hora da viseira! Eu vou procurar um supervisor pra me ajudar a achar uma super viseira. Ai, eu não gosto dos chapéus, mas adoro as piadas. Aqui não tem nada de especial pra Nora. O que você quer dizer, Chloe? Quero comprar pra ela o melhor laço, porque ele é a melhor irmã de todas, baby! Oh, tá legal. Bom, vamos continuar procurando até encontrarmos o laço perfeito pra Nora. Que tal esses? Legais? Você tá aí! Encontramos um laço! Ele destaca nossos olhos quando estamos ao seu lado. Totalmente demais! Adorei, obrigada. Novo plano. Vamos ao shopping comprar acessórios pro cabelo. Isso por causa da sua família? Não esquenta, eles são sem noção. O que quer dizer com sem noção? Significa que vimos sua família e sua irmãzinha só dizia Adoro minha irmã mais velha, ele é a melhor, baby! Ela não fala desse jeito. Na verdade, isso foi muito bom. Mas ela podia ter ido a qualquer lugar e escolheu vir aqui por mim. Você quer ficar com a gente ou quer ficar com aquela sua irmãzinha? Vocês duas... Yes! São horríveis! E esse yes que vocês fazem é esquisito. É sim que se fala! Olha, Nora tá aqui! Como assim? Os ácaros do cabelo já saíram? Já! Me livrei deles pra sair com a minha irmãzinha. Awww! É meu laço mitiva! O que você fez? Eu cortei meu cabelo! Ai não! Se nossos pais virem isso, estamos fritos! Já sei como consertar! Corte de tigela! BAM! Você não merece usar esse chapéu! Como vamos colocar isso de volta na cabeça dela? Que tal pistola de grampo? Me dá isso! Nossos pais vão ficar uma fera porque transformamos nossa linda irmãzinha numa doida de cabelo feio que se teletransporta! Isso é o que se ganha por não guardar a tesoura! Falando nisso, acho que não guardamos a tesoura! O quê? Temos que achar antes que a Chloe encontre! Fiz outro corte de cabelo! Está tudo bem, crianças? Estão vendo! Abraço duplo! Ouvimos gritos! O que houve? Nada! Estamos abraçando a nossa irmã! Bem apertadinho! Fiz dois cortes de cabelo! Mais apertado que dois cortes de cabelo, filho! É assim que as crianças dizem hoje em dia! Nós sabemos! Estamos por dentro! Mais legal que dois cortes de cabelo, filho! Ai, essa foi por pouco! E foi constrangedor pra quem se envolveu! Deve ter algum outro jeito de cobrir a cabeça dela! Como? Só nós conhecemos os que fazem chapéu e acabei de me grampear no armário! Eu estou ótima, gente! É, você está! E... Eu fiz um pro Colosso! Sabia que ele ia pedir um! O que é isso na cabeça da Chloe? É um novo chapéu que fizemos pra ela com amor que ela quer usar pra sempre! Por favor, deixa ela usar pra sempre! Borg, lembra que queríamos fazer o calendário dos vários meses de Chloe? Ai meu Deus! Ela é um mês de maio perfeito agora! Podem fazer um chapéu pra cada mês? Claro que não! Seriam setenta chapéus! Ah, não! Vamos fazer os chapéus nós mesmos! Legal! Pega o papel que eu pego a Chloe e a tesoura! Viva a tesoura! Estou pronta para o meu close-up! Legal! Estamos terminando os chapéus! Estamos fritos! Estamos fritos! Estamos fritos! Olha! A gente vai se encrencar de qualquer jeito! Talvez seja uma encrenca menor se admitirmos o que fizemos! A verdade? Estamos fritos! Estamos fritos! Estamos fritos! Tá legal! Cadê a tesoura? Você estava usando pro mês de julho! Ah, Chloe tá com ela! Chloe tá com ela! O que nós fizemos? Mãe! Pai! Temos uma confissão! Seja o que for, pode esperar! Chloe cortou o cabelo porque esquecemos de guardar a tesoura! Vocês esqueceram? Ou melhor... Vocês esqueceram? Não se sintam culpados! Acontece com qualquer um! Ou seja, qualquer um neste recinto poderia ter cometido o mesmo erro! Tá bom! Hank, pegue a Chloe! Vamos agora mesmo pro salão! Viva! Mais tesoura! Ele já vai sair! Agora é sua chance! Mas eu tô nervosa! E quando eu tô nervosa eu falo sem parar! Ah, mas que pena! Porque ele tá vindo! E aí, Phoebe? Oi, Cole! Como vai? Como vai? Mas que clichê! Claro que você tá bem! A menos que você não esteja! Melhor, pelo que eu sei, você pode ter tendinite, gota ou síndrome das pernas internas! É... Então, eu queria saber se você tá afim de tomar o iogurte gelado qualquer dia desses! Você topa? Ah, que bom! É, só uma coisinha! Meus pais têm uma regra idiota que eles precisam conhecer os pais dos meus amigos! Poderiam conhecer os seus? Phoebe! Temos uma emergência! Esqueceu sua senha de novo! É o seu aniversário! É o meu aniversário? Ah, tá! Essa é a minha senha! Eu tava pesquisando umas coisas na internet e olha o que eu achei! Fotos das férias em família do Cole? Sim, isso não é um hotel! É a casa deles! E a piscina deles! E esses aqui são os pôneis de pondo! Ele tá dando dinheiro pro cavalo? Se eu fosse você, ficaria muito nervosa! Esses são meus pais, Jared e Fiona Campbell! Da Park Avenue Campbell! Olá, minha querida! E esses são os meus pais, Hank e Barbie Thunderman! Do Marvin Gardens Thundermans! Bem-vindos e saudações! É um grande prazer conhecê-los! Não! Isso não vai acabar bem! Não! Isso vai acabar bem! E essa é a irmã mais velha do Cole, Tara! Eu sei como se sente! Meus pais me envergonham o tempo todo! É mesmo? Totalmente! Mas eu acho que vão deixar a gente sair junto, a menos que algo horrível aconteça! Dá licença! As coisas vão começar a ficar muito horríveis! Precisa parar de fazer isso! Cole e eu estamos nos dando muito bem! É! E a minha imperatriz das trevas disse que vai sair comigo, Phoebe! Ela quer sair comigo! A sopa está servida! Ai, ótimo! Estão faminta! Nora! Por favor, me diz que não colocou pimenta na sopa! O certo seria dizer colocar sopa na pimenta! Pergunta pimenta na sopa! Não comam a sopa! Não comam a sopa! Porque é... Uma sopa para cheirar! O quê? Sopa para cheirar? É! Basta você cheirar! Como fazem na... Suécia! 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 Olhe esse! Vamos provar um pouco! O tamanho do minestrone! Amor! Isso é pior! Agora já chega! Acho que eu já vi o bastante por hoje! Só aconteceram maldades e travessuras desde que nós chegamos! Vamos, família! Esperem, não vão! Eu tenho uma confissão a fazer! Nós não somos desse jeito! Eu pedi para minha família impressionar vocês para que deixassem o Cole ser meu amigo! Nós não temos um iate, nem empregados mirins! E meus pais não falam desse jeito chique! E aí? Como é que vai? Olha, talvez tenhamos ido um pouquinho além, mas... Se puderem nos dar outra chance, podemos ter um jantar bacana! E vocês podem nos conhecer como realmente somos! Anda, pai, fala! Certo! Nosso motorista só vai chegar daqui a 15 minutos! Mas pode esquecer se quiser passar mais tempo com essa garota! O que o senhor disse? Ele pode arrumar coisa melhor do que essa família de arruaceiros! Espera aí, minha gente! O que é isso? Sinto muito! O que minha esposa quis dizer foi arruaceiros sem classe! E se eu te enfiasse uma classe no lugar? Calma! Eu acho que todos estamos com um pouco de fome, né? Calma! O que me diz, Phoebe? Max, esquece! Acabou! Eu manipulei o jantar para explodir! Nora, estamos prontos para o jantar! Quero lhes apresentar a caçarola à la Nora! É leve, mas satisfaz bastante! Eu acho melhor você se afastar um pouquinho! O que é isso? Por favor, convidados primeiro! Ah! Self-service! Eu já esperava! Billy, Nora, vamos embora! Ainda não! O Billy está usando os balões para ensinar as cores para os bebês! Essa é ameixa? Aquela é banana? Fruta não é cor! Vamos abrir o meu cofre! Não vou embora! E você não me pega! Não preciso te pegar! Peguei o bebê Lulu! É muito legal ver que a sua família se dá tão bem, sabia? É, somos super chegados! Anda logo, molengas! Devolve minha boneca, seu bobão! Você é a pior babá do mundo! Então, lembra quando você falou que eu era bonita? Opa! Tenho que dar papinha para o maninho! Ah! É hora da papinha do rostezinho! A fome está batendo na... boneca! A gente estava se divertindo na pracinha! Aí você estragou tudo! Eu! Você não estraga prazeres, Max! Vocês concordaram ou não em abrir o meu cofre? Não! Mas vão abrir assim mesmo! E eu não quero ouvir mais um pio de nenhum dos dois! Isso foi um pio! Quem piou? Foi o bebê Lulu! O bebê Lulu não chora! Ela é uma dama! Só faz xixi nas calças! Legal! O bebê Lulu criou a vida! Gente! Esse bebê é de verdade! É o irmão do Dylan, o Rusty! Pegou o carrinho errado, estraga prazeres! Já vi que é estraga bebês também! É a Phoebe! Já sei o que ela quer! E aí, Phoebe! Tá tudo bem? Ah, então! Só liguei pra dar um oi! Saber como você tá! E você levou um bebê! E você levou o Billy e a Nora na pracinha quando estavam de castigo! Você também tá errada! Disse o cara que roubou um bebê! Tá bom, tá bom! A gente leva o bebê de volta e troca assim que eu abrir o cofre! Bebê! Tá legal, Phoebe! Mas e se tiver um bebê? Dentro do cofre! Hã? Hã? Tá bem, o bebê ganhou! Eu tô indo! Calminha, Rusty! Beleza! Vamos tirar o bebê daqui antes que nossos pais cheguem! Perico! Perico! Pais! Chegão! Já era! Ótimo! Agora vai ser que eu chego em dobro! Ou vamos presos! Vocês ficam aqui e eu levo ele pros fundos! Ai, que bom! Bem na hora! Estão vindo pelos fundos! Quem quer pipoca? Antes do jantar, não! Estamos cercados! E agora? Relaxa, eu tenho um plano! Esse era o plano? Eu não falei que ele era bom! Tá bom, eu vou confessar! E até, bem engraçado, você vai rir muito! Tá bom! Então, eu queria te mostrar que temos coisas em comum! Mas eu meio que perdi o controle e... A parte engraçada! Eu meio que... Roubei chutando o carrinho! Na verdade, eu chutei duas vezes! O que é roubar muito nessa brincadeira! Você não tá rindo! Tá bom! Dá o meu irmão aqui agora! Vai! Tira isso de mim! Não luta não, Dylan! Só vai deixar os balões com mais raiva! Tira isso de mim! Vicky! Que dá aqui! Tchau, Rusty! Foi um... fedor! Mas então, Phoebe! O seu irmão Max vai ver filme com a gente! Não! Aliás, ele não vai ver nada! Será mesmo? TV 3D? Parece até que ela vem na sua direção! Você... Não! 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 O que aconteceu? Você não pagou a conta da TV a cabo! Foi isso que aconteceu! Não! Isso não pode estar acontecendo! Oh! Não tem sinal! Acho que não vai precisar da TV! Phoebe, o que você fez com a minha antena? O ar? Isso é escondido e vou levar a TV em francês! Touché! Em francês é igual a... Olhem só! Temos pequenas dificuldades técnicas com a TV! Mas... Temos mais glitter! Vamos pra minha casa assistir o filme lá! Mas você tem um irmão gêmeo gato pra eu poder dar em cima? Tenho! Ah! Eu não tava esperando isso! Eu topo! Tudo bem, Phoebe! Você tentou! Jerry, me ajuda! Eu não posso ficar conhecida como anfitriã que não recebeu nenhuma visita! É, não seria legal! Mesmo depois que o helicóptero caiu, minhas amigas ficaram! Não conseguimos dormir por causa das sirenes, mas ninguém sugeriu irem embora! Como eu faço pra elas ficarem? Leve como pena, dura como tábua! É muito legal! Leve como pena, dura como tábua! 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 Gente, o poder da amizade tá me levantando! Desculpa interromper, mas seu pai precisa de um energético! O que que tá acontecendo aqui? Estamos usando o poder da nossa amizade pra levantar a Sarah! Tava usando o poder de alguma coisa! Tá bom, eu sei que não era pra eu fazer isso, mas era uma emergência! Eu tinha um disfarce perfeito! Por favor, não manda as garotas embora! Eu acho que você não me deixa outra opção! Sempre existe uma outra opção! Max, o que você tá fazendo aqui? Apreciando a queda total da Phoebe! Dá licença, eu tô tentando cuidar disso! Ai, eu tô tão decepcionado com ela quanto você, Barb! Eu posso até não ser um super pai como você e o papai, mas se eu fosse, usaria tornozeleira antes superpoderes! Ah! Não tinha pensado nisso! E aí, Phoebe, pronta pra fazer um acordo? Me devolvo a antena do satélite e eu desabilito essa tornozeleira pra fazer seus poderes voltarem! Eu entrei numa fria, não posso usar meus poderes! Phoebe, as meninas querem muito ficar agora! Volta pra cá pra gente continuar levitando! Preciso dos meus poderes! E eu preciso da minha antena de volta! Ai, tá na máquina de loba- Leve como perna, dura como tábua! 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 Ai, minha nossa, eu tô afutuando! Fiquem concentradas, tá dando certo! Isso não pode ser bom! Ela deveria ir tão alto? Nossa amizade é poderosa demais! Max, a tornozeleira não tá funcionando! A Cherry tá flutuando sem controle! E daí, o que pode acontecer de tão ruim? Ela pode ir pro espaço sideral! E a tornozeleira pode incendiar a minha calça! Pra mim, qualquer uma dessas coisas tá legal! Onde foi que Johnny Foreign Arms arranjou um pio? Por favor, Max, eu só queria passar uma noite legal em casa, conversar sobre garotos, fazer maquiagem e acabar chorando! Mas não porque minha melhor amiga voou pro espaço! O que ia sentir se fosse o Dr. Colosso lá em cima? O Dr. Colosso não é meu melhor amigo! Comprou um pijama pra ele! E ele tá usando! É, confessa! Somos bons amigos! Tá bom! Eu vou ajudar você! Beleza, gente! Temos que ser rápidos! Cantem o desse aqui! Pesada como pedra, lisa como macarrão! 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 Estamos conseguindo! Estamos conseguindo! Conseguimos! Abraço da Vitória! Não é assim que funciona, Sarah! Max! Obrigada, você me ajudou de verdade! Eu sei que nem sempre a gente se entende, mas... Precisa fazer isso agora? Ah, tá! A luta! Vai lá! Gente, eu tô tão emocionada! Isso foi demais! Mas eu acho que... Eu tô precisando... Trocar de pijamas! Alguém tinha que ter gravado isso! Quem vai acreditar que aconteceu mesmo? Você... Tá chorando? Sim! Foi a melhor reunião na casa de uma amiga que eu já fui! Hank! O prêmio nesse final de semana eu não tenho nada pra vestir! Nem eu! Vamos fazer compras, baby! Ah, querida! Você ainda é muito nova pra ir à premiação! Vai ficar em casa com a babá! Tudo bem! Mas ainda vou fazer compras! Superman ao seu dispor! Legal! Como fez isso? Viagem de monitoração é um dos meus poderes de babá! Outros incluem criar brinquedos e desinfetar equipamentos do parquinho... Com a minha mente! A Chloe vai adorar você! Eu vou chamá-la! Por favor! Permita-me buscar a garota! Júpite-bum-pite-bum! Quem quer dar uns pulinhos? Pula-pula! Tá certo! Tchau, Chloe! Sentiremos saudade! Ela nem ouviu! Podemos ir! Thundermans sendo premiados! Vocês devem estar muito animados pelos seus pais! Eles vão ser reconhecidos pelos melhores heróis de Metro Bug! Homem Torta, Super Viking, Garota Pausa... Garota Pausa? Sim, Garota Pausa! Fiquei sabendo que é a primeira premiação que ela vai! Ei, Superman! Olha eu pulando! Eu tô indo, garotinha! Não acredito! Se não formos nesse prêmio, talvez nunca mais tenhamos a chance de conhecer a Garota Pausa! Eu tava pensando a mesma coisa! Para o Super Prêmio! O que é isso? Um outro poder meu é manter as crianças em rédeas curtas! Uma criança nunca conseguiu fugir de mim! Tô com fome, Superman! Então prepare-se pra um tempo delicioso! Bolinho de batata! Um sonho meu se realizou! Billy, temos que conhecer a Garota Pausa! Sabe do que precisamos? Sei! Um dinossauro invisível que gosta de comer pessoas! O quê? Não! Ótimo! Porque eu não tenho um desses! Shhh! Quieto, Hermes! Ai, não! Eu tô falando do Colosso! Ele pode distrair o Super Mini com uma daquelas palestras estranhas sobre... Vamos achá-la antes que nossos pais nos vejam aqui! Nossos pés estão presos! Porque vocês... estão... presos! Estão de castigo! Legal, não é? Billy! Nora! Desculpe, Papai Stunderman! Eles correram pra cá, mas eu prometo que não vou perder outro filho de vocês de novo! Sua vez! Falecido demais! Chloe! Chloe! A Garota Pausa tá aqui em algum lugar! Temos que achá-la! Billy! Peraí! Viemos conhecer a nossa heroína, mas... nossos heróis de verdade são o senhor e a senhora esquisitos ali! Aqui está sua filha! Parabéns pelo prêmio! E nunca mais serei babá pra vocês! Ele precisa descansar! O Link! A gente ainda vai jogar videogame? Se ainda estiver a fim de perder! Olha aí os dois parceirões! Batendo um papo! Se enturmando! Ficando de boa! Tranquilões! Eu acho que eu peguei pesado nessa última! Nem acredito que eles viraram mesmo amigos! Ah, também! O Link é tão legal que ele vira amigo de todo mundo! É! Tomara que os bons modos dele passem pro Max e não ao contrário! Não concorda! Como assim, mãe? Ah... Eu fiz uma piada imaginando o jeito mal do Max passando pro Link! O Link nunca seria do mal! Não! É claro que não! Não! O pai dele também era bonzinho até começar a sair do caos sombrio! Mas o Link é do bem! É um bom menino! É! É! Bom menino! Eu nunca trairia o lado sombrio! Olha, Link! Nesse manto você fica igualzinho ao seu pai! Ele é dentro também! Max! Vai chegar uma hora que eu vou ter que contar pra Phoebe o que a gente tá aprontando! Não! Se contar pra Phoebe que entrou pra minha Irmandade do Mal, ela só vai causar problemas! Anda logo! Vamos acabar com os inimigos! Vocês não vão a lugar nenhum! Aaaaaah! Ai! Quem te congelou? Foi eu! Ai! Isso é por deixar o Link malvado! Ai! Tem alguma coisa muito errada com você! Praça Maurer! Que coisas terríveis! Você manda o Link fazer depois de escurecer! Calado da rima! Você não sabe do que está falando! Ah! Não sei! Eu ouvi sobre a sua Irmandade do Mal e que quer acabar com seus inimigos hoje! Tá bom! Você sabe do que tá falando! Eu não vou deixar você mudar o Link! Então se quiser sair daqui vai ter que passar por mim! Por que demorou tanto? Ah! É o que eu... Esbarrei na Phoebe! Quer saber? Tá na hora de falar pra ela o que tá acontecendo! Não! Não pode! Porque... Eu já contei pra ela! Contou? E ela ficou esquentadinha? Super fria! Gelada até demais! Ah! Que ótimo! Então eu não me sinto mal por ter trazido o que você me pediu! Ah! O anel do sofrimento do Ivelman! Vamos usar pra subjugar os inimigos como seu pai fazia! Risada do mal comigo a noite toda! Não aqui no diafragma! Irmãos! E, Joen? O duque das trevas ordena que entoem as palavras de Irmandade do Mal Enquanto nos preparamos pra acabar com os Guardiões da Luz! Salve o duque das trevas! Pois ninguém é mais malvado do bonitão! Adorei! Tenente! Um passo a frente! Apresente... O anel do sofrimento! Isso! Com... O anel do sofrimento! Seremos imbatíveis! Vamos ser do mal! Ah, claro! Só que não, né? Uma intrusa! Deve ser uma espiã do lado da luz! Peguem ela! Calma aí! Não! Sai! 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 É? Foi bem mais fácil do que eu pensei! Phoebe, o que veio fazer aqui? Eu vim desfazer essa lavagem cerebral! Não pode ser do mal! Você é super fofo e me compra geleitas! Não falou que tinha contado? Ele não precisou me contar! Eu sei exatamente o que tá rolando! Você nunca jogou RPG ao vivo? Vê se pega leve, ô bobalhona! Desculpa, é RPG ao vivo? É todo mundo imitando um jogo ao vivo, Phoebe! E você estragou! Eu sou o líder do Reino Sombrio! Eu pensei que fosse o Duque das Trevas! Tá no mesmo! Pra eles é só um jogo, mas aqui eu posso ser um super vilão! E eu gosto disso! Ah, eu entendi! Você é um super nerd! Super nerd! Não! Eles são super nerds! Eu sou o cara do anel! O anel do sofrimento! Você é do mal e bonitão! Irmandade, reagrupar! Ajeita a fantasia! Link, me desculpa! Eu pensei que o Max tivesse te transformado e eu tivesse perdido você! Phoebe, você já devia me conhecer melhor! É, mas eu também conheço ele! Beijo, anel! Beijo! Aí! Vocês queriam ir num parque aquático, né? Tem um parque virtual bem ali! Por que não vão lá e nos encontramos quando terminarmos? A menos que um de nós venda um novo vilão pro Cybron! Então, até mais, bobões! Mas deveríamos nos divertir juntos! Essa era a ideia! Mas nós vamos! Depois! E podemos comprar cones de neve! Não pode nos comprar! Não é, Billy! Junte esse cone de neve a uma tortinha e vocês têm um acordo! Billy! Eles não querem mesmo sair com a gente! Esquece eles! Ainda podemos nos divertir! O meu tá bem apertado! O meu também! Me ajuda que eu ajudo você! Ai! Uou! Você tá bem carinha! Eu sou a Fifi! E esse é o meu irmão gêmeo, Matt! Já parecem com... Mais ou menos! Peraí, deixa eu te ajudar! Agora toque na lateral dos óculos pra começar! Nossa! Eu tô no topo água! Foi pra isso que eu nasci! Vocês são bem divertidos! Ainda bem que pensa assim! Essa água de mentira parece tão real! Gente, o jogo é falso! É claro! Como? Eu não sei! Não tava na reunião? Vamos surpreender eles! Vamos surpreender eles! Alguém ajuda! Matt, Fifi, precisamos de ajuda! Nós fomos enganados! Matt, Fifi, fomos enganados! Fifi tava certa! É falso! Vamos sair daqui! Recuar! Ele pode ter um segundo canhão, mas eles têm a mim! Stop! Olha! Fifi tá bloqueando as bolas pra nós! São muitas bolinhas! O que tá fazendo aqui? Ninguém humilha o irmão e a irmã do Max, a não ser o Max! E aí, qual é o plano? Vamos ter uma chance se conseguirmos que os canhões se acertem! Eles vão explodir rapidinho! Billy, Nora, é de pressa! Uh-oh! Chorem com o Cybron! Eu fico com isso! Estamos com eles! Somos os irmãos! É isso aí! Só 10 cada foto com as únicas pessoas que derrotaram o Cybron! Agora somos divertidos o bastante pra saírem com a gente? Vocês sempre foram! Só que focamos nas nossas coisas e esquecemos disso! Desculpem! Não é, Max? Claro! Vocês são muito mais importantes do que vender meu vilão por uma grana muito alta! Ai, caramba! O que foi que eu fiz? Vamos, parem com isso! Essa foi a maior diversão que nós quatro já tivemos! Vocês dois fingindo não gostar de nós e contratando Matt e Fifi pra nos colocar nesse jogo só pra depois virem nos resgatar! O melhor aniversário de todos! Aniversário? É! Feliz aniversário! Vamos lá pegar um bolo de aniversário! Sim! Vamos começar com isso! Não é seu aniversário! Eu sei! Mas agora eles se sentem tão culpados que podemos tirar tudo que eles têm! Eu tô pensando em ingressos pro parque aquático pro ano todo! Excelente plano! Obrigado! É que levei uma bolada na nuca e agora me sinto muito mais esperto! Eu gostei desse novo Billy! Eu gostei desse novo Billy! Obrigado! É que levei uma bolada na nuca e agora me sinto muito mais esperto! Querem desenhar comigo? Ah, Chloe! Estamos no meio de uma conversa ao vivo com os nossos fãs! Então conversem comigo! Nós adoraríamos, mas você não tá muito na moda! Crianças, brinquem com a sua irmã! É, eu sei que ser famoso é interessante, mas nessa casa a família vem primeiro! Chloe, prefere que a gente desenhe com você agora ou brinque de chazinho com o unicórnio amanhã de manhã? De chazinho com o unicórnio! Crianças, isso não foi legal! Ele tá certo, Billy! Podemos te pedir desculpa agora ou com toda sinceridade amanhã de manhã! Ah, eu prefiro amanhã de manhã! Minhas mãos estão doendo de autografar todos esses laços! Suas mãos estão doendo? Acabei de aceitar 43 mil pedidos de amizade! Ei! Esse chazinho de unicórnio não vai acontecer sozinho! Ai, não! Eu esqueci completamente! Desculpa, Chloe! Vamos ter que fazer isso mais tarde! Somos fãs, sabe? Mas eu fiz um monte de chá de mentirinha! Esquece, Chloe! Está muito claro pra mim que eles não vêm! Eu me sinto mal por ela, mas não há tempo suficiente pra responder a todos os nossos fãs! A menos que a gente reúna todos no mesmo lugar pra cumprimentar os fãs ao mesmo tempo! Tipo uma convenção! Podemos chamar de Thundercom! Milly! Isso é brilhante! Por que você não tem ideias assim o tempo todo? Ai, que dor de cabeça! Vou querer mais chá de mentirinha, por favor! Prontinho! Alô? Chloe! Ville e eu estamos com problemas! Precisamos de ajuda! Posso ajudar vocês? Amanhã de manhã! Ela não vai vir! Temos que sair dessa sozinhas! Ville poderia acabar com vocês em dois segundos! Não! Não é Ville! Não é Ville! Ville! Aonde vai, cara? Corre, Ville! Então, beleza! Primeiro, Phoebe! Cinco As e um B! Um B? Da quê? Educação artística! Não gostaram do cavalo que eu pintei pra vocês? Ai, era um cavalo! Ai, isso que era! Tudo bem, Max! Tudo nota A! O quê? Tem outro Max Thunderman na sua escola? Filho! Ai, tô tão orgulhosa de você! Finalmente deixou de lado aquela tolice de super-herói e realmente compensou! Alguém entrou pelo carro! O que que eu posso dizer, maninha? Nem todos precisam estudar pra tirar notas mais boas! Vocês ouviram essa frase? Eu tô ocupado construindo meu novo foguete porque eu mereci! Porque o meu boletim de notas só tem A e o seu tem AB! Peraí, tem mais! Uma carta dizendo que foi transferido pra aula de matemática especial! O quê? Ai, a turma da Phoebe! Vocês dois vão ser coleguinhas de turma! Ai! Eu tenho que colocar isso na geladeira! Ai, o seu boletim também, Phoebe! É o certo a se fazer! É mesmo, Teresa! Desembucha! Eu mudei minhas notas, mas não esperava que isso fosse acontecer! Eu me esforcei pra entrar nessa turma, Max! Precisa pedir transferência! É, isso parece incômodo! Eu vou dormir e pensar! É, pensa mesmo! Você não vai aguentar a turma! Como é que é? Vai ser muito desafiador pra você! Desafiador? Não há uma equação de matemática que eu não saiba resolver! Que tal você somar você mais a turma igual a fracasso? Muito bem, turma! Muito bem! Eu tenho notícias bastante interessantes! Finalmente, eu escolhi os dois capitães da equipe de matemática! E o primeiro capitão da equipe é Phoebe Thunderman! E para poder enfrentar a Phoebe, nós temos um novo aluno que me implorou esta manhã no estacionamento para ser outro capitão! Max Thunderman! Presente! E trouxe algodão doce pra todo mundo! É o seguinte, depois que eu ganhar, você vai sair da turma! E quando eu ganhar, vai ter que usar isso pelo resto do ano! Combinado! Combinado! Vou dizer qual é a superfície de uma esfera cuja circunferência é de seis centímetros! Espera! Eu não queria apertar o alarme! A minha mão escorregou! Ah, me desculpe! Um alarme falso significa que a pergunta vai para a equipe oponente! Senhor Pines! Essa foi uma super pergunta! E Ashley não tinha os poderes para responder, porque ela fica tímida em público! Eu não tenho ideia do que está falando! Macacos da trigonometria, espero a resposta! Max, vai nos meter em encrencas e revelar nossos poderes! Eu paro se você parar! Não, você não vai! Não, eu não vou! Olha, eu só ia cochilar nessa aula até você me dizer que eu não ia conseguir! Desculpa, você disse que não aguentaria! Tô vendo que você é ótimo em matemática! Valeu! Mas você também conseguiu estragar essa turma para mim! Essa turma? Com aqueles nerds e com aquele carrapato maluco? Tem que dançar com muita valência! Olha, talvez você não goste da escola, mas eu gosto! Max, você tem um covil! Onde eu trabalho em foguetes e invenções malucas! Eu tenho a escola! Onde eu tenho reuniões e amigos! Esse é o meu covil! Peraí! Agora Max e Phoebe! Valendo todos os pontos! Quem pode me dizer? Quantos newtons de empuxo são precisos para um foguete padrão de 30 quilos alcançar a velocidade de fuga? Max! Você sabe essa! É perfeito! O relógio está correndo! A resposta é mil! Mil e... Mil onze sete? É mil onze... Peraí, mas isso não é nem número! Significa que os algebraicos são os vencedores! É! Beleza, novo plano! Nora, faça um buraco a laser no teto! Eu vou transportar o Billy até o quarto da Phoebe! Com super velocidade ele vai pegar a planta e sair! A gente se encontra em Cleveland! E daremos para ela comer bombinhas e mobílias do jardim! Gente, eu derramei água no Trevor e agora acho que ele morreu! A propósito, eu procuraria vocês em Cleveland! Eu disse que deveríamos ir para Miami! Gente, isso é sério! A minha professora me escolheu para vigiar sua planta favorita e eu deixei ela morrer! Max, você tem que me ajudar! Eu não sei, Phoebe! Tá pedindo demais! Eu não faço tipo cientista malvado e maluco! Isso não foi só desculpa para usar uma fantasia boba? Não! Mas isso é! Assistentes! Minha corcunda está coçando! Bom, isso é muito ruim porque eu estou fabulosa! Não se preocupe, Max! Eu não estou a fim de usar uma fantasia engraçada! Tá certo! Que tal menos vestimento e mais ajuda para a planta? Beleza! Vamos começar! Essência de raio de lua! Sim, mestre! Hormônio de crescimento! Sim, mestre! Olho de salamandra! Isso é nojento, mestre! Beleza! Mas antes que eu faça isso, promete que se eu trouxer a planta à vida, eu posso alimentá-la com o que eu quiser! Tá bom, faz isso logo! É tudo ou nada! E que tal... Uma maçãzinha? Max, já chega! Você fez isso, agora conserta! Você me pediu para dar vida à planta! Tá, mas eu não pedi para transformá-la num mutante esquisito! Mas é essa a contribuição do Max! Claro! E na segunda, quando a professora perguntar por que ela tem presas e segue som da conversa, eu vou dizer... Ah, tá tudo bem! É só a contribuição do Max! Faz ela voltar ao normal! Ai, você prometeu que se eu a revivesse, você me deixaria alimentá-la! E os super-heróis sempre mantêm a palavra! Ai, porcaria de código de ética! Eu e o Trevor vamos dar um banquete no meu co... Beleza! Hora do segundo round, amiguinho! Eu só encontrei o frango frito de emergência do papai! Uou! Doutor Colosso, eu só saí por um minuto! Como é que ele ficou tão grande? Deixa eu ver... Pode ter sido o presunto... Ou o piques... Ou, sei lá... Os 20 litros de hormônio de crescimento! Eu preciso tirar uma foto disso! Você comeu o Doutor Colosso! Eu também! E ele é a piada! Porque eu vou direto pra coxa dele! Você ultrapassou o limite, mato! Ninguém mexe com o meu coelho! Esquisitamente grande e imune aos poderes! Eu sou muito... Você já comeu toda a minha comida e o meu amigo! O que mais você quer? Desculpa, Trevor, mas eu não tô no cardápio! Eu volto pra te ajudar, Doutor Colosso! Não se preocupa, Colosso! Eu vou tirar você daí! Tem uma toalha pra mim! Parece um saco de carne de hambúrguer aqui dentro! Como é que tá o antídoto, Max? Pronto! Só precisamos fazer com que ele coma! Me dá o seu sapato! Claro que não! É o meu sapato favorito! Phoebe! Tá bom! Aí, ô bafo fedorento! Porcaria! Ele não mordeu a isca! Ele só quer pegar a gente! Vou tentar com o seu sapato! Tá! Quero os meus sapatos favoritos! A planta comeu o seu coelho, não foi? Então vamos dar o que ela quer! Encharca essa coisa com seu antídoto! É bom se pressar! Ele tá comendo! Cesta de três pontos! É isso aí, plantinha! Por que que eu peguei isso? Alguém prepareu um banho pra mim! Eu consegui! Eu derrotei a planta!